Música Sou um índio, copo e trabalho a semana inteira Na minha jogueira sempre trago o que gastar Sábado, dorme, não trabalho e não preparo Sábado, dorme, não trabalho e não preparo Sábado, dorme, não trabalho e não preparo Eu danço um pedrinho, um batalhão Entreverem no leitinho, dançam até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois dizer que eu Se na bola era vestida comigo, não tem que não Música Música Estrada fora escuta o rumbo de gato E este taita chega a tocar se arrependo Escravo, sou pingue, não retiro na chegada E a nada da sabe que sou eu que tô chegando Escravo, sou pingue, não retiro na chegada E a nada da sabe que sou eu que tô chegando Eu danço um pedrinho, me comparto pra valer Você vai ver comigo, essa é uma manhã Comigo não tem que não Pra depois dizer que eu Se na bola era vestida comigo, não tem que não Música 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 A pau e guarda eu acabo de me afandar Batendo o rato eu saio no entrever Monto acabado e do levo que está na fora Que eu vou embora com fama de vaca e do levo que está na fora E eu vou embora com fama de vaca e do levo que está na fora E eu vou embora com fama de vaca e do levo que está na fora Eu danço um pedrinho, me comparto pra valer Entre velho e do levo que está na fora Comigo não tem que não Pra depois dizer que Se na bola era vestida comigo, não tem que não Música Música E vamos emendar que o galho não pode parar Mais uma com a nossa dança Vamos emendar Música Nossa, você é grafista? Música Música Ela fez tudo Música Música Toda vez que incide o pingo E aos tempos prendo o meu laço Sinto no peito um ascaço Ao me lembrar de onde veio Foi galento e tombo feio Eu dei naquele brasinho Eu pensei assim no destino Certa manhã de rodeio Música Na estância havia o turumo Trazendo chucro e matreiro Que não havia tropeiro Que levasse ao matadouro Tinha imponência de touro Este filho da querência Mas eu voltava a tenência Pensando naquele corpo Música Já se fechava o rodeio Depois justamente quando Eu até ia pensando No meu incerto destino Desde o momento Brasino O fogo saiu canto afora Eu disse vai ser agora Que pô me pague as piatinas Música Foi palmeando meu laço Já tirei-me sobre o lombo Tem que escutar o tom Quando meu laço estirou Por certo que se quebrou Disse ao mesmo batalhando Era o Rio Grande ensinando Os contos do meu avô E quem quiser dançar E quem quiser dançar do outro lado da tela pode dançar companheiro Música Música Do seu couro eu fiz um laço Dançar não é gosto e preceito Por Deus que carrega o jeito Daquele corpo te atindo Eu também tenho um destino Mas dele não me receio Embora seja mais feio Que o piálogo do boi brasileiro Música 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 Que margem Música Música